Oiii, salú! Ta morto! Tô a janela não Ganha na América Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais Usando o cupom ALEARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal O que é que vai me ir no piso, vem bem aqui Deixa eu ver pros cabelho Tinha que olhar a caverna em prime O que é que você colocou o link de ALEARTS1? Ué Não pode? Ele coloca o que ele quiser É por causa do cara, tô com medo do cara que não me troca Paguei velho Se ele pedir desculpas E olha no que deu CÓ O que é o Vem lá Sem tempo irmão, sem tempo irmão Boa no jantar 1, 2, 3, que eu cheguei o Alessandro Caralho Passou carroça Que? Porque eu não fui meio velho E tem Caraca, eu fui meio Tô pulando É como, eu já tava com a bomba, tá usando então Banguei meio, banguei meio Rato, nem fodei Tava com a bomba, o outro tava tapete também Tava com a bomba, o outro tava tapete também Meio, meio, meio Toca junto, toca junto, toca junto, gays Tava com a bomba Que pô é essa aí que deixa aqui Tava com a bomba 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 Pega o meu ea, que cartão Se não me der, o cara tá rolando Ele vai der влад Ele vai vir da arma Não tem, mano Esse o que você tá vendo Elza guild Essa luva aí fica escamando dos seus inscritos né velho, o Enzo Que luva Essa daí que não ta na minha A roda О ela dura Eu também sou eu na foto, tu achou bonito? Eu achei Eu cortei o cabelo quando eu cheguei essa foto aí Aí sim Na régua Padrinho Do jeito que ela assusta Já fez o sonho fazer uma tatuagem na cara? Já mano Vou lançar uns rap também Platô, ia ser louco né? Parece que eu não vou se faça rap Sim Meu sonho ia ser o xx Um filme duro Na versão morta Não, foi o livro que foi Deixar Ah, o prestigado! Dá um hashtag brigadinho Hehehe Hashtag brigadinho Os caras tão loucos Só pra eu mover Tem B, tem B B de alvo Com a B, tem B Tem Tira D3 Da boca na boca O cara pra janela velho Vem quem do que tá fazendo esse tipo aí disseminam crata Paca lá CuidaLL Não dá um pouco de out. Dá um pouco de out. Boa Tinha mais Mercado ai Mercado Que regularly Olha! E aí Cai rato, marca rápido que eu vou marcar a mei da duelen Vai 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 Também não Togou ali Tomei na cara Como é que tá crescendo? Que isso Fiz que não Fiz que não Tem ALP L Tem ALP L NH aí Tem ALP L Tem ALP Enfim Tem ALP Tem ALP Tem ALP Tem ALP Tive Tem B Tem B Tem B Corre B, Roche. Mais um? É, só o Halt. Alguém quer AK? Não. Carro. Não me trava, não me trava. Não me trava. Com calma, com calma. Com calma, com calma. Tem rato. Paguei uma. Paguei meio. Paguei mais uma meio. Passele, passele. Passele, passele. Passele. Fleta, paguei, paguei. Cadê o cara do L mano? Aqui. Ah, que doente Stando man. Meu deus. Vai dentro. Maus cor. Não dá tempo se a gente chegar no Helio, mano, tem que bangar lá, pô. Não, tá tudo bem, tá? Eu vou te dar pé na pedra do Helio lá. Eu vou te dar pé na pedra do Helio lá. Eu vou te dar pé na pedra do Helio lá. Eu vou te dar pé na pedra do Helio lá. Cuidado bem. Melhor na pedra do Helio. Vou olhar a meia aqui, porque sempre vai ter um mer de costas. Ah, o cara tá na mole. Ah, não. Mais dois, mais dois. Meia, meia, mano. Meia, meia, mano. Meia, 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 meia. Ah, esse Thunder é doente, velho, na moral, mano. Cuidado que eu acertei, ó. Eu vou olhar o TAP, eu vou olhar ele não. Eu vou olhar ele, relaxa. Eu vou olhar ele, relaxa. Eu não tô mirando nada, velho. Eu vou smogar a paca. Subiu a janela. O cara joga rápido, porra. O cara joga a paca. Mate a caverna. O cara joga a paca. Liga na esquerda. E o outro mercado, o outro na sua direita, o outro na sua direita. Mercado, você ouviu? Tava o mercado mesmo. Certeza, Mercado? Absoluto. Ele tá aberto, ele tá e lento ainda. Ele tá aberto, ele tá e lento ainda. Os dois, os dois, os dois tapetes. Os dois, os dois tapetes. Os dois, os dois tapetes. Rápido, impossível. Não, acho que o moleque ia plantar, velho. Os caras são muito engraçados, velho. Chorão no outro time, e... Molecada da hora desse zoom de cama. Tem rato, rato de novo. Os caras são jogadas assim. Rato. Banquei rato. Rato com a menina. Tem ninguém olhando. Pode ser o pé da janela aqui perto. Toda hora eles vão pé da janela. Ai, me deu pé da janela. Ah, bagulho. Avisei, hein. De angle aí, cabecinha. Jogo aí, cabelo. É, ele teve uma coisinha no último. Parou junto, perfeito. Passou, foi debaixo do L, ele passou não. Debaixo do L, não, pô. Eu achei que eu tinha assistido, mas era o caramô. Vai, vai. Vai de outro. Bate. Um L, um em cima. L, um em cima, velho. L, um em cima, velho. Liga de algo, pegue de. Peguei. Vai de outro mercado, eu acho. Peguei o L. Peguei, peguei. L. Mira aqui, primo. Que, 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 que? Só você em vida do 5. Ah, mano, ah, mano. Que que você tá mirando aí, velho? Uai, velho. Minha vida, mano. Foi mal. Desconto. Ele acha igual que vai. Boa. Ah, não. Ganhou já, ganhou já. Não deu, não deu. Não, não. É nossa, pô. Ae. Cara, o HS que eu dei nele, tirou 28, velho. Como assim? Caraca. Não, não, não. Não faz nada, não faz nada. Tô lá avançado aqui mesmo. Vai ter rato. Tá de baravão. Se tiver molotov. Boa pera. Peguei, ruim. Peguei meio. Peguei meio. Sabia que o cara é fantasma. Sabia que o cara é fantasma. Ele morro, ele morro. Boa time, é isso, pô. Tô falando que eu tô morrendo esses moleque. Põe não sei como, cara. É porque eles estão rushando. Tô nem maluco, mano. Vai esperar isso. Eu acertei. Eu acertei. Molha né. Meuei. Meencheu. Cheguei os dois. É o flash de ar, mano. Vai querer? Fazer uma curta e uma longa. Já vou deslocar o TT aqui, viado. Fiz a curta também. Avanço. Avanço. Vamos pedir que a gente voltou, relaxa. Acho que tem costa, pai. Peguei. Caralho, Falling Heart. Crava a cabecinha. Crava. Se matar pulando sem liga, ganha skin. Caralho. Esses são foda, mano. Oi? Tem um like em todos os seus vídeos, velho. É o louco. Quer o quê? Não faz mais obrigação, velho. Faz mais obrigação é foda. Tem que dar um like no vídeo, galera. Eu vou com flashbang. Flashbang. Comeu, comeu, velho. Ponte de pariu, mano. Tá mandando a minha mãe, velho. Vai que eu buguei pra si. Bunguei isso. Meu Deus, cabecinha de alto. Costas, costas, costas. Tá, cabecinha de alto. Vamos ver outras condições. É, valeu. Valeu, valeu, galera. É nóis, Alessandro Arts. É nóis. A gente corre. Valeu, galera. Se vocês gostaram do vídeo aí, curtiram o jogo aí com os inscritos. Mano, foi muito da hora. É nóis, deixa o like aí. Tchau, tchau.